Agora vamos falar de cavalgada temática, então voltamos à Cruzilha para o terceiro e último dia do roteiro das Fazendas Pilares. A segunda maior temática em número de participantes percorreu trechos riquíssimos da Estrada Real que contam detalhes da história do Mangalarga Marchador. Veja como foi. Sul de Minas, o berço da raça, região que respira o marchador. Em um ano comemorativo, nada melhor do que uma volta às origens. Pela segunda vez, Cruzilha recebe o projeto Cavalgada Temática, em uma série especial para celebrar os 75 anos da ABCC-MM. Mais um roteiro e mais um carimbo no passaporte. Do alto é possível ver o ponto de partida, uma das mais importantes e antigas fazendas da raça, inaugurada em 1830, a fazenda Traituba. Lá foi construído para receber Dom Pedro I. Infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, teve a revolução. Dom Pedro I teve que abdicar, foi embora e assumiu o príncipe regente, que é o Pedro II. Meu tataravô era primo da turma da Favacho, eles fazendo as vizinhas, eles tinham ligação e depois um da Traituba casou com o outro da Favacho. Aí vai ficando aquela ligação, né, de parentesco e todo mundo gostava de cavalo. Antes de sair, uma oração para pedir a bênção no caminho. E então, os 236 conjuntos seguem para este dia especial. No roteiro, 28 quilômetros de estrada de terra, passando por cinco das fazendas pilares da raça. Um mergulho na história do cavalo de sela do Brasil, montado, é claro, no Manga Larga Marchador. Durante o trajeto, vários tons de um imenso verde da vegetação do cerrado formam o caminho a percorrer. O primeiro destino, Fazenda Favacho. Herdada pelo irmão mais velho do Barão de Alfenas, João Francisco Junqueira, foi construída na década de 1750. Posteriormente, a fazenda foi dada ao neto, José Frauzino. Ele foi a primeira pessoa que se atentou pela marcha. Ele se ligou que tinha uma coisa diferente. Como ele ficou cego, ele ouviu o som dos animais. Então, ele foi o primeiro grande selecionador da raça. Então, eu acho que o Manga Larga Marchador deve muito ao José Frauzino, tanto que ele é pai das principais linhagens, ele é pai da JB, ele é pai da Traituba e ele é pai da Favacho. Uma história rica, contada por anos e passada de geração em geração. Cada quadro, cada foto guardam memórias e registros da origem do melhor cavalo de sela do Brasil. É importante conhecer o berço, né? Então, você vindo aqui ao sul de Minas, essa fazenda que nós estamos aqui agora, a outra que nós passamos e as outras que virão, elas trazem, assim, relembram a história, né? As pessoas que não conhecem vão conhecer, acho que vão ficar impressionadas com a beleza e com a tradição. E isso vai perpetuar, eu acho que isso nunca vai acabar. Um programa para família e amigos. E para registrar o momento, aquela foto para guardar na memória. E eles partem mais uma vez. Na chegada à Fazenda dos Lobos, hora de descansar. Hidratar os animais e fazer um lanchinho. Conversar com os amigos, confraternizar e relembrar histórias, como a do Sérgio. Quase 20 anos atrás, fiz esse roteiro com meu pai aqui. Meu pai me trouxe para conhecer as fazendas antigas do Mangalar Machador aqui. Foi, na época, emocionante, né? Esse ano eu estou tendo a oportunidade de fazer, junto com meu filho aqui, Fredinho, a cavalo. Desde pequeno eu sou acostumado a montar cavalo, montava lá no Mato Grosso do Sul, aí mudamos para o Nordeste, comecei a montar lá com meu pai, ajudar no criatório. E poder estar aqui onde tudo começou é, sem palavras, é muito bom. Música A próxima parada é na Fazenda Campo Lindo, por onde se olha uma riqueza de detalhes. Luciano se encantou com cada parte da casa e registrou tudo para guardar na lembrança. Eu conheci o Favacho e a Treituba. As outras, é a primeira vez, estou gostando demais, adorando. E o mais importante de tudo é a gente ver a história, a sequência da história, né? Passando de gerações para gerações, até você ver o pequenininho aprendendo aquela história de trás, de quem que foi. Os conjuntos seguem para mais um percurso. Dessa vez, o destino final. Fazenda Angai. Música Para quem chega, é só alegria. E gratidão por um dia tão especial. Andar cavalo já é muito bom. Em família, então, melhor ainda, né? E receber o pessoal aqui de fora, do Brasil todo, né? É uma satisfação. Porque eu acho que o passeio foi muito bom. Todo mundo falou muito bem. Paisagens lindas, né? E perto de amigos, não tem coisa melhor. Hoje eu acordei a quatro e meia da manhã até agora. E é bom demais andar cavalo inteiro, né? Com família, amigos. Isso é muito bom. Eu acho que só eleva, só engrandece a raça. Em 2025, a fazenda vai comemorar 300 anos. Foi a primeira das pilares em Cruzilha. De lá, vieram exemplares importantes para a raça. Tem o Angai, o Caxias, né? Tem o Caxias, que é pai do primeiro cavalo registrado no Mangalaga Machador, que é o Angai. Praticamente, o Caxias é o pai de todo o cavalo do Mangalaga Machador. Para a diretoria, o resultado foi mais que o esperado. Hoje foi um dia especial. Um dia que a gente aqui está comemorando 75 anos da Associação Brasileira do Criador do Mangalaga Machador. Nesse berço da raça, né? Nesse sul de Minas. Eu, particularmente, foi a primeira vez que eu estive aqui. Saio encantado em visitar isso aqui. E, sem dúvida, não pode celebrar o melhor momento da gente estar montando. Porque os cavalos sabem fazer do melhor, né? Está desfrutando da montaria deles aqui. Então, sem dúvida, foi um dia que vai ficar marcado na minha vida e de muitas pessoas aqui. Nosso intuito com essa cavalgada das Fazendas Pilares, com esse roteiro, era exatamente trazer os nossos criadores, os nossos usuários, criadores, amantes do nosso cavalo, para conhecer um pouco mais, ter o prazer de conhecer as casas, onde aconteceu a nossa história. E muitos deles pela primeira vez aqui no sul de Minas. Então, isso é muito importante. E o melhor ainda, montando o nosso cavalo. A gente já fez cavalgada aqui na região. Sabe que a adesão é bastante grande. Sabe que as pessoas gostam, valorizam montar nos animais, valorizam a paisagem, estar com os amigos. Só que o resultado que a gente teve, sim, foi para cima da expectativa nossa. Tivemos aqui 236 conjuntos. Metade dessa turma vieram na temática pela primeira vez. Então, isso demonstra, assim, também o poder que a gente está tendo, né? De comunicar através do trabalho que a gente está fazendo e atraindo as pessoas. Como o Gustavo, que veio de Vassouras, no Rio de Janeiro. A gente tem que ser a primeira aqui, no berço da raça, né? Num lugar que, para a gente, é especial. Eu sou e vivo o Mangalar Machador. Foi um dia muito especial, muito emocionante. A gente, principalmente eu, eu devo tudo ao Mangalar Machador. Então, você chegar hoje e ver, né? Onde começou tudo. A gente, nas fazendas pilares, nas fazendas históricas, foi muito legal. Foi um dia de conhecimento, um dia de entender e viver um pouco, né? Como foi, como começou tudo. E estar junto dos amigos e do Mangalar Machador, eu acho que é a união. É o que a gente mais ama na vida. Então, segura o coração, Gustavo. Porque vem mais roteiro das fazendas pilares por aí, viu? Uma edição não dá conta de tudo que a gente tem para ver, para aprender e para comunicar. A gente está numa raça que, em cinco anos, ela dobrou de tamanho. E tem muita gente que não conhece a história da raça, que não teve condições de vir aqui na região, visitar as fazendas, entender um pouco da história. E isso, para a gente, é fundamental. Passar esse conhecimento, passar essa cultura do nosso cavalo. Então, a ideia é fazer a segunda edição, eventualmente uma terceira. Para finalizar o dia, os representantes de cada fazenda pilar integrada ao roteiro receberam uma placa em agradecimento pela participação. Agora, é só aproveitar a festa. E aí E aí E aí E aí E aí